Música Calmou, calmou, calmou Regra na casa Chega todo mundo, o shot em conjunto aqui, entendeu? Vambora, todo mundo Bora, bravo Bora, bora, bora Em conjunto, todo mundo Bora, Ruitinho Vai, Cabrito Vai, o seu também Calma, 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 amigo Deixa eu guardar aqui Vem Filha indiana Débora Comemorar junto aqui, todo mundo Vai chegando mais perto Isso, isso, isso Bora aí, bora Tu quer, tropa? Tu quer, segurando aqui pra vocês Bora, bora O Marco, vem porra Vai passando aí, Marco Ajuda aí Opa Quem não tem, quem tá sem, quem tá sem Isso aqui, ó Pelo amor de Deus Todo mundo, mas não com todo mundo Todo mundo vai beber agora Dessa vez é diferente Dessa vez é diferente Foi o que ela disse pra mim Aí, a combinação Esse nosso barman também vai tomar uma curva Olha aí Aqui, meu barman Calma, vai ver tudo junto Vai ver junto Não, ele tá dando É D2 Marquei, D2 Bora Ô, paine, paine, paine Ô Ô, bora Vem Bora, bebê Bora Tem que ser Bora Daquele retalho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Bora 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 Tia 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 Você vai gritar Você vai beber 2 Você vai gritar Arimba Barro Tá sentado Você vai escolhida Bora Tia Você puxa 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 Atenção 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 A tia Vai puxar Arriba Abarro Ao centro Adentro Atenção 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 Vai Vai Boca Vai Boca Vai Boca Vai Boca Sim, 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 sim.